Como é que é a malta? Espero que tenham tido uma super passagem de ano. Eu tive a oportunidade de agarrar uns foguetes e lançá-los. Foi a primeira vez que eu mandei. Foi uma experiência mesmo brutal. Tenho que ter muito cuidado por causa das árvores, cabos de alta tensão. Tenham muita atenção nisso. A minha fêmea gravou um clipe da janela. Portanto, vamos ver o que eu lancei. E foi isto, Matta. Foi mesmo bem fixe ver aquilo a reventar em cima de mim. E aconselho a todos, com muita atenção, a lançar uns foguetes todos os anos. Acho que hoje vou-vos mostrar o Geladeira. Vocês conheceram o Gray. É um gato aqui da rua. Ele é de um vizinho que deixa-o andar à solta. Claro que eu já me apresceu pegar nele e levá-lo para casa, mas... É melhor não. O gato tem dono e a gente não deve fazer isso. O Geladeira hoje de manhã, quando eu o vi pela primeira vez, ele estava com a cara inchada do lado direito. Eu não faço a mínima o que é que lhe aconteceu. Ele apanhou uma porrada de alguém. Eu espero bem que não tenha sido isso. De maneira que vou-vos apresentar o Geladeira. Se vocês o virem, tenham cuidado com o vosso pequeno almoço, com o vosso almoço, porque ele rouba a comida. Desde o fiambre, o choriço, qualquer coisa. E vamos lá conhecer o Geladeira. O que é que é a malta? Viemos buscar a fêmea. Aí está ela. Olha lá a lua. Olá. Eu cheguei agora à casa. E à tarde eu gravei uns clipzinhos. Tentei fazer quase um vídeo para vocês. Mas eu fiquei sem memória, entretanto. E então vamos acabar o vídeo em casa. Se vocês viram o vlog 1, eu falei que a Jenny tinha aparecido já num vídeo de há muitos anos. Eu vou deixar o vídeo na descrição. Mas lembrem-se que o laranjinha eu já não o tenho. A Jenny está um bocadinho magrinha. A gente está a tratar dela. Damos-lhe a comidinha mole que ela gosta. Mas mesmo assim, à partida, devemos ter que ir ao veterinário com ela. E então, malta, aqui está a Jenny. Vocês conseguem ver ali no narizinho dela? Está um bocadinho escuro. Ela tem andado a meter a cabeça dentro das latas da comidinha que ela gosta muito. E agora a puxo aqui em cima de um colchão. Quero saber se vocês se lembram do vídeo de há muitos anos dela. Ela era bebezinha. E ela vai ter que ir ao veterinário. Porque ela está muito magrinha comparado com o que ao que estava. E bem, malta, já viram a Jenny. Agora vamos chamar-te ao Gray. Gray. Gray, aqui estás tu. E a Jenny veio também. Quando nós fazemos... Eles aparecem automático. Jenny! E pronto. Já viram bem a Jenny? Comparada com o Gray. Meu Deus, ele é super fat. Bem, malta. Já viram os gatinhos? Já sabem? O Geladeira. O Gray. A Jenny. E eu quero aproveitar também para dar um abraço ao tio Killscreen. Ele comentou no meu vídeo anterior e vocês todos viram fazer uma venia porque temos o tio Killscreen connosco. Um grande abraço tio. Obrigado por tudo. Foste sempre um espetáculo ao longo dos anos que eu tive presente. Tu foste sempre um espetáculo. E é isso, malta. Eu tenho agora aqui eles a chatearem-me. Eles decidiram... A Jenny decidiu aparecer e deitar-se. E o Gray também. Vamos puxar o Gray. E o Sr. Gray também decidiu aparecer. Gray! Diz adeus. Ele queria dar uma turra. E deu! E bem, malta. Espero que tenham gostado. Fiquem à espera da montagem. E esperem pelo próximo vlog também. Grande abraço.